Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei e que eu recebi no mês de janeiro, ou seja, vamos ao primeiro Book Haul de 2016. Espero que seja o primeiro de muitos. Não é mesmo? No mês de janeiro eu tirei algumas férias, aproveitei pra viajar e eu confesso pra vocês que essa viagem foi incrível. E eu aproveitei também pra comprar alguns livros, já começar o ano fazendo compras, porque a vida é assim. Desses livros que eu vou mostrar pra vocês, apenas três deles eu comprei, o restante eu ganhei de presente e também recebi um da Galera Record. Então vamos conhecer os livros que eu comprei, que eu recebi no mês de janeiro. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é A Luva de Cobre, da Cassandra Clare. A Galera Record me enviou esse livro, eu já li o primeiro, que é O Desafio de Ferro, e eu gostei bastante. Inclusive eu comentei com vocês sobre ele quando eu finalizei a leitura, dizendo que tinha sido um livro bem promissor e eu tô bem empolgado pra ler A Luva de Cobre, porque dizem que é ainda melhor que o primeiro, mas não tem tanta ação, ou seja, não tem tanta magia assim. Mas ainda assim eu tô com um pensamento positivo com relação à leitura de A Luva de Cobre. Eu acho que vai ser um livro bem empolgante e eu vou tentar colocar ele na minha meta de leitura lá pro mês de março. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os livros que eu coloquei no mês de fevereiro, mas se eu conseguir e sobrar um tempinho ainda, talvez eu coloque então A Luva de Cobre pra também ler em fevereiro. Aguardemos? Aguardemos. O próximo livro da lista é A Ascensão das Trevas, da Morgan Rhodes. É o terceiro volume da série A Queda dos Reinos, eu já falei várias vezes sobre esse livro aqui no canal, inclusive no último vídeo. Eu comprei ele em janeiro, então eu já quis colocar nessa minha meta do mês de fevereiro. E eu tô super empolgado pra ler A Ascensão das Trevas, porque A Primavera Rebelde, que é o segundo livro, terminou de um jeito assim que você precisava do terceiro livro e ainda não tinha sido lançado. A Morgan Rhodes é uma autora incrível, eu gosto demais da narrativa dela. É uma narrativa bem explicativa, ela coloca muitos detalhes com relação aos restimentos dos personagens, porque como é um livro que trata de algo assim mais medieval, então tem que ter uma narrativa bem mais diferente, não tão rebuscada. Mas é uma narrativa muito gostosa e os personagens dela têm uma personalidade incrível, e é por isso que eu gosto tanto dessa série. Eu já falei que também falarei sobre essa trilogia, sobre essa série, em breve aqui no canal. Estou esperando o momento certo. Então, A Ascensão das Trevas foi um dos livros que eu comprei no mês de janeiro, e Arrependimento não tenho nenhum, porque estávamos precisando desse livro na estante. Outro livro que eu comprei no mês de janeiro foi Convergente, que é o terceiro e último livro da trilogia Divergente. Eu já sei mais ou menos como termina a história de Convergente, eu já sei daquele spoiler enorme que várias pessoas comentaram no Twitter, que a gente inclusive debateu aqui no canal, nos comentários, quando saiu o vídeo das séries que eu quero finalizar agora, no ano de 2016. Mas mesmo assim, eu acabo tendo um pouco de empolgação para ler Convergente, então eu quis comprar ele, já quis colocar ele na minha lista de leituras desse ano. Então Convergente foi mais um livro que eu comprei em janeiro, e eu estou ansioso para a leitura? Estou. Vou gostar? Não sei. Minha próxima compra é Ruína e Ascensão, da Lee Bardugo, da trilogia Grisha. É o terceiro e último livro também dessa trilogia. Ruína e Ascensão é um livro que eu já estava esperando há algum tempinho, desde que eu finalizei Sol e Tormenta, e eu fiquei assim, muito maluco com o final de Sol e Tormenta, porque as coisas acontecem e tomam um rumo totalmente diferente. Então eu estou bem curioso para saber como a autora vai finalizar agora em Ruína e Ascensão, a história da Lina. Eu não sei se vai dar algo errado, mas eu estou com um pensamento positivo de que as coisas realmente vão finalizar de um jeito bom, porque eu gosto bastante dessa trilogia, eu já falei algumas vezes sobre ela aqui no canal, e agora eu não sei o que pode acontecer aqui, porque as coisas terminaram de um jeito tão estranho, tão diferente, que a autora pode tomar dois rumos, e eu espero que ela não escolha o rumo errado. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é um dos meus maiores orgulhos aqui da estante de todos os tempos, esse livro é extremamente espetacular, não é um livro assim de literatura como os outros que eu mostro aqui, mas é um livro muito especial para mim, que é o livro de comemoração dos 75 anos de The Flash, eu já falei várias vezes sobre The Flash aqui no canal, vocês já estão cansados de saber o quão apaixonado eu sou por esse super-herói, mas enfim, vamos conhecer então o livro ou HQ, como vocês preferirem chamar, na celebração dos 75 anos da criação de The Flash, esse livro ou HQ ainda não foi publicado no Brasil, mas eu acho que mais pra frente eles vão acabar publicando aqui no Brasil, porque é um item de coleção que todo fã de The Flash ou da DC Comics precisa ter em sua coleção, The Flash, a celebração dos 75 anos, vai reunir, deixe as primeiras aventuras do Flash lá em 1940, com o início, a origem de The Flash, e depois vai trazer várias aventuras clássicas, também tem algumas aventuras do Flash que foram publicadas por volta de 2011, 2012, então é um material que reúne as primeiras aventuras de The Flash nas HQs, e também reúne as HQs mais recentes lançadas com Francis Manapool, e é um material lindo demais, como vocês podem ver, e realmente é um item de colecionador, e eu me orgulho demais de ter aqui na estante, porque é uma joia rara, e o mais legal de tudo isso é poder ver a evolução que o The Flash tem, porque na verdade não existe só um The Flash, não existe só Barry Allen, a gente tem vários outros Flashs, tem J. Garrick, tem Kid Flash, tem muitos outros, e eles estão todos aqui nessa compilação dos 75 anos da criação de The Flash, então nesse hardcover a gente pode ver várias faces do mesmo personagem, a gente pode ver também a forma como os roteiristas ou escritores quiseram conduzir a história do Flash, e é relíquia, e é isso. O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Harry Potter, a Magia do Cinema, edição definitiva, e é o seguinte, esse livro vai reunir várias coisas com relação aos filmes de Harry Potter, tem várias explicações de cenário, dos personagens, e tem várias coisas legais dentro desse livro, e eu estou extremamente apaixonado por esse livro também. Percebam que esse mês de janeiro só me trouxe livros ótimos, e são livros que eu tô muito curioso pra ler, eu tô muito feliz com essas aquisições, e vou demonstrar elas pra vocês, me deixa ainda mais feliz, e é isso. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui, se curtiram o vídeo, deem joinha, se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos, e a gente se vê em breve, tchau!